Os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento em Saneamento Básico têm contribuído para a melhoria no acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário, além da destinação adequada de resíduos sólidos. O repórter Ney Pereira foi visitar uma dessas obras em Águas Lindas de Goiás. A população de Águas Lindas de Goiás, cidade localizada a apenas 35 quilômetros de Brasília, ainda não conta com esgoto tratado. A situação começa a mudar com a construção de uma estação de tratamento de esgoto e da instalação da rede coletora por toda a cidade. Quando entrar em operação, cerca de 85% da cidade terá esgoto tratado. Dona Nilva está ansiosa para se livrar das fossas. Aqui a minha fossa entra frequentemente e tem que estar pagando o caminhão R$ 180 para desvaziar a fossa. Aí é um transtorno muito grande, a minha instalação já está pronta esperando o esgoto. A rede coletora está em construção pelo município com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do Governo Federal. São R$ 119 milhões. Já a estação de tratamento é financiada com recursos do FGTS. São R$ 100 milhões para a obra que é feita por um consórcio, formado por duas empresas. A estação de tratamento de esgoto daqui de Águas Lindas de Goiás vai atender até 500 mil pessoas, mais que o dobro da população de hoje. São quatro tanques como este que vão processar até 310 mil litros de esgoto por segundo. O PAC Saneamento conta com 943 empreendimentos de esgoto sanitário em todo o país, no valor de R$ 34,5 bilhões. Nesse conjunto de obras está o apoio à construção de cerca de 500 estações de tratamento de esgoto. Segundo informações do Ministério das Cidades, já foram entregues 283 empreendimentos, incluindo obras de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos. No caso da estação de Águas Lindas de Goiás, o benefício ambiental será também para a região. Evita que haja contaminação na bacia do Rio Descoberto, na Barra de Descoberto, que é a bacia que abastece boa parte do Distrito Federal. O município poderá receber recursos do Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas, o PRODES, da Agência Nacional de Águas, a ANA. A cidade está entre as cinco selecionadas pelo programa neste ano, mas o recurso ainda não está garantido, já que a verba prioriza os três primeiros colocados e Águas Lindas de Goiás ficou em quinto. O programa não financia obras ou equipamentos, mas paga pelo esgoto tratado. Ele é um programa que tem dois grandes objetivos. O primeiro grande objetivo é retirar a carga poluidora dos nossos rios e o segundo é investir na gestão de recursos hídricos, tanto que a gente envolve, junto com as companhias de saneamento, os comitês de bacias e outros órgãos no sentido de ter uma gestão mais coletiva. A previsão é que a estação de tratamento seja inaugurada em abril deste ano.